Por dentro ali no Emerson Ô juizão, que be... Ih, rapaz E agora o juiz vai dar falta do Everton em cima do Emerson Que beleza, e aí juizão Foi driblado, foi empurrado Veja de novo, ó E o Emerson empurrou mesmo, né o juiz Mas aí também, com todo o respeito O cara tá muito mal colocado, né Olha só O Emerson meteu no meio das pernas dele Ele ficou no meio do caminho Que fase do juiz Melhor nem comentar Não há comentários a fazer